Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Bom dia para todos vocês, tudo bem com vocês? Acabou de bater um temporal aqui, eu já acordei com o tempo chuviscando, mas bateu aquele temporal, olha, muita chuva. Aí agora deu uma paradinha e eu tô aqui com mais um vídeo, sempre na correria como sempre. Olha lá, eu já acordo, já tá ali, mais comprinha do dia, mas o que eu vou fazer? Já tô logo com essa bacia aqui de lavar arroz, mas eu vou botar aqui o que? Batata, porque o seu Júnior hoje quer purê de batata. Então, como ele quer purê de batata, eu vou fazer o que eu quiser para o seu Carlos, porque eu não vou ter aquela obrigação de fazer arroz. Hoje eu não vou fazer arroz, copiaram meninas? O que eu vou mostrar para vocês agora correndo? Do Vatvult. Ah, peraí, olha só, já amanheço o dia assim, ó, banana, bastante banana, ó, não tá lá essas coisas de grande não, né? Vamos combinar que a bananinha tá pequena, Júnior trouxe cinco moinho de banana, moinho é forte, cinco penquinhas de banana, olha, ó, banana não está grande, olha, está cara como sempre, deixa aqui essa bagaceira, olha, mas não estão grandes, as bananas não estão grandes. Tá aqui, olha, então, tem banana por resto da semana toda, né? Depois de um feriado, ó, muita banana, deixa aqui, essa bagaceira aqui, eu vou botar uma batatinha no fogo, vou descascar conversando com vocês. Olha, Júnior trouxe batata, que eu vou fazer agora, purêzinho, pra ele, que ele quer, e ele trouxe o bebezão do seu Carlos, dois litros de leite, vou botar pra cá, e ele trouxe uma cartela de ovos grande, tá vendo, ó, são quinze ovos, bem grandão, né, bom pra fazer bolo. Então, vamos conversar, que eu já mostrei a comprinha do dia, só se for agora, hum, pegando uma faca aqui, vou tirar essas bananas daqui, ó, vou colocar ali na fruteira, depois eu espirro álcool nelas. Confiaram, meninas? E tem gelózinho que eu comprei, quando eu saí, tá aqui o gelózinho, não sei se eu mostrei pra vocês, ó, aquele gelózinho da terra, né, aquele gelózinho bem verdinho, olha, amarga, feito uma tristeza, olha. Sempre que eu saio, eu passo no sacolãozinho, compro esse geló, que é, ele é diferente do outro, tá aqui, e eu comprei, até guardei na geladeira, aqueles tomatezinhos assim, ó, não é aqueles redondos assim, não, aquele que cria uma água dentro, é uns compridinhos assim, docinho, docinho, docinho. Então, vamos lá, meninas, descascando a batata e papeando com vocês. O que que eu vou fazer pro Júnior? Ele pediu purê de batata, aí eu vou fazer um purê de batata pra ele, e eu vou fazer, pra eu e seu Carlos, vou logo adiantando, logo, o que que vai ser o meu cardápio, meu e do seu Carlos. Eu vou fazer um anguzinho, com uma carninha, vou fazer uma carninha ensopadinha, né, uma carninha, e depois eu vou botar agrião, pra jogar por cima do angu, que eu tô com vontade de comer assim. Aí eu já tirei uma carne, tá ali, que eu vou fazer, vou picar ela, né, uns pedacinhos, e vou fazer, e depois eu vou botar o agrião. E fazer aquele anguzinho bem durinho, né, bem temperadinho, bem gostosinho, e como hoje tá um tempo fresquinho, bem fresquinho, né, porque choveu muito, choveu horrores, quero mandar beijo pra todas as minhas maretes, beijo Rosimeire, beijo Carol, já falei com o Carol, já falei com o Rosimeire, beijo meu amor, Bruno Gabana de Petrópolis, beijo. O Bruno tá seguindo o pé da letra, as dicas da Mara, as dicas e receita da Mara. Bruno Gabana falou, Mara, tô fazendo igual você, ele falou comigo agora, tô comprando reposição, vi que o arroz Tio João tava barato, vou comprar. Ele disse, meninas, que o arroz lá na cidade dele, Tio João tá 18 reais, né, aqui, ó, eu comprei por 35, no Carrefour, ele tá por 25,90, tá vendo como é que os meus maretes são antenados? Que a dica da Mara, até dica de beleza deu pro Bruno, Bruno falou que vai atrás da Eudora pra também usar os produtinhos de cabelo da Eudora, né, beijo pra Eliane Santana também, que falou que vai pegar a dica do shampoo da Eudora, pega essa, a maretes, a Alessandra Santana, minha amiga, já usa, mandou foto, falou, Mara, eu já uso várias linhas de cabelo, que a minha irmã vende, é maravilhoso, Mara, tá vendo? Eu gosto de sempre passar dicas pra vocês, né, dicas valiosas, com segurança, né, depoimento de várias pessoas que usam o produto e falam que realmente é bom, né, igual os produtos que eu uso da Max Love, eu uso muito Max Love, por exemplo, esse batom, ó, pega essa, Dário, pega essa, menina do brilho labial, Sandrinho, ó, É o batom 24 horas da Max Love, dá pra gente beijar muito, meninas, pega essa, então sempre gosto de dar dicas pra vocês, dica mesmo, ó, tem que olhar a hora, dicas, segura, eu não posso falar de produto que eu não usei, tá? Então, perfume, eu nunca usei, mas já tem depoimento de pessoas que usam e dizem que são maravilhosos, né, então, quando a gente pode comprar alguma coisinha pra experimentar, por que não? A Rosemary mesmo, né, de Barreto, São Paulo, a Marete Rosemary, mandou foto de produtos que eu não conhecia, ela falou, Mara, comprei esse sabonete, né, líquido, acho que a Capim Limão, essa marca muito boa, eu não conhecia a marca, a marca do... Aí depois ela mandou o hidratante também, da mesma marca do sabonete líquido, também não conhecia a marca, agora, quando eu sair, se eu ver, eu, né, eu compro pra experimentar, porque é bom a gente ter depoimento, assim, de pessoas que usam o produto, igual o Bruno falou pra mim, Mara, o leitininho aqui tá caro, Mara, tá R$18,00, eu falei, Bruno, eu já paguei R$22,00 aqui, R$22,90, já paguei R$18,00, como ele agora deu uma baixadinha pra R$14,90 no Guanabara. Mas eu falei pra ele que eu repus, fui experimentar, no dia que eu fui fazer compra, o mês retrasado, e eu falei, não, porque eu uso, eu sei que é bom, aí eu falei, eu vou levar a Aurora, e o Aurora é maravilhoso, o leite, muito bom, tanto que eu tô comprando a Aurora. Quando eu tô lá em Caxia, que dá pra eu entrar no Guanabara, porque é assim, ó, porque lá os preços são mais baratos, então é assim, ó, quando eu tô por Caxia, eu trago molico, leitininho, mas quando não dá pra eu ir, a gente compra ali, e é muito bom, não faz mal, né, então eu tava falando com o Bruno, falei, olha, Bruno, ele falou, Mara, é bom, você usa? Eu falei, eu uso, aí ele, ah, eu vou comprar pra experimentar também, vou testar, é assim, essa troca de informação, que é muito bom, a gente tá assim, ó, ligadinha na bagaceira, né, Naldário, TV Confada, Juju, bom dia, Juju, tem um dia abençoado, e como eu tava falando com a Meire de São Paulo agora, e a Rosemary também, falou que lá tá um sol escaldante, um sol escaldante, e aqui essa chuva, mas tá bom assim, tá bom? Que tá essa chuvinha assim, porque refrescou a bagaceira, ontem eu tava tão cansada, meninas, tão cansada, eu tava um bagaço, bagaço, só consegui mandar aquele vídeo pra vocês dos enfeitinhos de Natal lindos, né, olha, meninas e meninos, tem cada um mais lindo do que o outro, Mas eu vou naquela vibe de comprar os mais baratos, coisas que a gente pode comprar mais barato, a gente compra, né, então são os enfeitezinhos, são bonitinhos, minha árvore vai ficar bonitinha, os lacinhos baratinhos, que dão um charme na árvore, né, eu pretendo armar duas árvores, vou armar uma grande aqui, uma grande, não tão grande aqui em casa, e a outra pequenininha que eu tenho branca, eu vou armar na casa de baixo, né, Porque o meu filho tá morando na casa de baixo, né, então também tem que botar um, né, um coisinho de Natal lá também, então eu vou arrumar aqui, e depois eu também vou botar aquela pequenininha lá embaixo, E eu fiquei maravilhada com os enfeitinhos, amei todos os enfeitinhos, volto a dizer novamente pra vocês, que foi a dica do canal Dário Moraes, é, esse amigo meu, Dário Moraes, Marete, por favor, se vocês querem um canalzinho tranquilo, faz uma visitinha no canal do Dário Moraes, e do meu amigo Juju, e do meu amigo TV Cofaba, São canais legais, tranquilo, onde a gente, sabe, fica bem informado, o Dário, ele me deu muitas dicas de enfeitinhos para a árvore de Natal, entendeu, então, fui lá e comprei, né, aí eu peguei a dica que ele deu pra nós, né, assisti os vídeos dele, tudo, e agora o meu amigo Dário está com uma lojinha lá na Shopee, O Dário é um menino muito prendado, pensa no menino prendado, é o Dário, o Dário, olha, e ele ontem mandou vídeo pra mim, de produtos, né, foto de produtos que ele comprou, ele comprou, né, ele comprou um faqueiro lindo, 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 mas muito lindo, ele falou, A que, Mara, estava cento e pouco, caiu pra sessenta e oito, eu falei, o quê, comprou, tá vendo, os maretes, estão tudo antenados, mas lindo, então, essas trocas, sabe, De papo que eu tenho com as maretes, com os maretes, então, o Dário, ele abriu a lojinha na Shopee, ele trabalha com produto de Natura, ele trabalha com produto da Boticário, Ele entende de perfume, né, e eu também passei a dica da Eudora também pra ele, ele falou também que vai comprar pra testar nele, né, então, e o Dário, ontem, ele faz muita coisa, Ele gosta de fazer muita artesanato, tá vendo o que eu falo pra vocês? Tempo de ficar reclamando, reclamando, procura, vê o que você tem uma habilidade pra botar em prática na vida de vocês, Não é ficar só se lamentando, choromingando as pitangas, porque isso não vai adiantar nada, então, bota em prática na vida de vocês, o meu amigo Dário, ele falou que gosta dessas coisas, Então, ele fez ontem, olha só de chaveirinhos, cada chaveiro lindo, com as iniciais, né, assim, D de Dário, M de Mara, pega essa, M de Mara, V de Vitória, aí, Glória Vitória, G, né, Ivone Alberto, né, I, né, e por aí vai, Então, ele falou, olha aqui, Mara, vou fazer, eu tô fazendo esses chaveirinhos pra pôr na minha lojinha da Shopee, agora, no final do ano, são lembrancinhas baratinhas, bonitinhas, né, mas muito bonitinho, É porque a foto tá aí nesse celular, senão eu mostraria pra vocês, né, e ele faz muita coisa, ele faz muita coisinhas de resina, ele faz, olha, muito artesanato, né, Então, um menino novo, né, porque o Dário é um gatinho, o Dário, o Dário tem 26 anos, um menino novo, com uma cabeça tão tranquila, dá gosto de conversar com um menino assim, né, Muito prendado, a casinha dele é muito arrumadinha, então, eu dou dicas pra ele, ele pega as dicas que eu dou, eu fico feliz, né, Que a gente passa uma dica pra uma pessoa, e a pessoa pega, o Bruno Gabana falou, tudo que você falou pra mim, Mara, eu botei na minha vida, né, eu fico feliz de poder estar ali, né, com uma palavrinha, dando, né, uma diquinha, e o Bruno sempre fala pra mim, Eu sou muito agradecida por você ter dado umas palavrinhas e eu peguei tudo, 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 é maravilhoso, né, então, eu aqui não tô sendo assim tão em vão, né, vamos combinar, minhas meninas, Se eu posso dar uma palavrinha e a pessoa realmente quer pegar, ó, faz toda a diferença, então, por isso que eu falo, ocupa a mente, vocês têm alguma habilidade que vocês conseguem, né, No dia a dia, botar na vida de vocês, eu tenho várias, abafa, abafa nada, é verdade, eu tenho várias, minha cabeça é super ocupada, eu tenho vários, sabe, minha cabeça é ligadona, olha, essa quantidade de batata para o Júnior dá, que é só pra ele o purê, mas eu vou botar mais umazinha aqui, Então, vou colocar na pressão, vai rapidinho, o purêzinho dele, e quero desejar pra vocês um dia muito abençoado, e quando chegar a tarde, mais bênçãos, bênçãos e bênçãos, Que o Senhor Jesus abençoa a vida de vocês, e se vocês estão fazendo aniversário hoje, se sinta abraçado e beijado, tá, que o Senhor Jesus, né, dê muita saúde pra vocês, Que essa data se repita por muitos e muitos anos, e feliz aniversário, quem é que tá fazendo aniversário aí, que estiver sozinho, não fique sozinho, Às vezes a gente tem que ficar sozinho com nós mesmos, é a melhor companhia, eu falo pra vocês, eu gosto, não tem problema nenhum de ficar sozinho, Sozinha, ignore que eu tô rouca, tá, meninas? Então o vídeo é esse, daqui a pouco eu volto, que eu quero ver se eu monto minha árvore de Natal, E quero compartilhar, nem que seja um pouquinho com vocês, tá bom? Beijo pra todas as minhas maretes, Janaína, Silvia, Carol, Todas as minhas maretes, Sandrinho, Love, beijo, e até o próximo vídeo, tchau!